Fala, Nação Colorada! Sejam bem-vindos ao canal. Se ainda não é inscrito, já peço que se inscreva agora no canal e não perca nenhuma das notícias do Colorado. O Inter estreia no Campeonato Gaúcho no próximo sábado 21, na oportunidade vai enfrentar o Juventude a partir das 19h, no Beira Rio. Para o duelo, o técnico Mano Menezes terá uma baixa do time titular em relação à equipe que terminou a temporada de 2022 como vice-campeã nacional. Trata-se do zagueiro Gabriel Mercado. O jogador argentino teve uma lesão na panturrilha e ainda não apresenta condições ideais de estar em campo. Se ainda não deixou o seu like, peço que já deixe agora o seu like nesse vídeo, porque ele é muito importante, e assim você não perde nada do nosso Colorado. A curiosidade é que ele pode inclusive ficar de fora do jogo seguinte do galchão, diante do Avenida. A partida acontece na quarta-feira, 25. Caso o mercado ainda não tenha condições, Rodrigo Moledo deve seguir sendo parceiro de Vitão no sistema defensivo também para este confronto. E aí, torcedor colorado, você acha que Gabriel Mercado vai fazer falta ao Inter nesses jogos? Ou não? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante. Fique atento porque a qualquer momento estarei te atualizando com as últimas notícias coloradas.